Você vai sentar na cadeirinha e vai falar sobre os temas que a gente perguntar. Vamos? Aquecimento global. O urso polar, ele é branco, um cara bonito, cheio de pelo. Vai morrer, vai ficar escasso no mundo, que tá aquecendo, muita água, vai todo mundo morrer, vão morrer afogados. Na época da escola, os caras vêm falar pra mim fazer pesquisa sobre o que mais polui o mundo, mano. Eu fiquei surpreendido porque o que mais polui o mundo é o peido do boi. Então qual que é a maneira do aquecimento global? Pra cortar o aquecimento global? Fazer mais açougue. Os bebidas que metem no tílio. Não façam isso, vocês gastam nossa gasolina, vocês gastam nosso tempo envolvendo vocês. Se você é feia, assume que você é feia. Manda uma foto, tipo, Marcel, sou feia. E é nóis aí. Enem 2015. Eu vi muita gente caindo de cara, faltava 5 minutos pra entrar, ela tava do lado do portão. Ela podia muito bem andar. Ela correu, ela chutou a guia, ela bateu o dente no portão, quebrou o dente, foi pro hospital, perdeu a prova. Eu já fiz Enem, eu já atrasei uma vez, e fui jogar bola. Corrupção no Brasil. Eu acho bizarro, porque tipo, o cara ganha, sei lá, 200 milhões, ele quer ainda ganhar mais, por quê? Para, mano. Tipo, você já roubou o suficiente, então se muda, tá ligado? Eu acho que os caras tinham que ter um limite, sabe? Um bom senso na corrupção. Feminismo. Feminismo, é da hora, mano. É da hora quando ele fica bem perto do fogão, enquanto estão fazendo minha cume. Feminismo é bom, você vê umas tetas assim. Tá lá andando, ó, uma teta. Eu acho que a mulher devia sustentar o homem, inclusive. Sou feminista a esse ponto, porque trabalhar é uma merda. Tô tomando banho, dei vontade de cagar. Desligo o chuveiro ou cago? Cago com o chuveiro ligado pra ninguém perceber. Vou pro banho todo sujo, limpo lá mesmo, que economiza papel. Papel tá caro, crise econômica. Você caga depois do banho e você sente que ainda tem um negócio lá, mesmo que não tenha. É muito estranho. É igual quando você caga pela metade, que alguém grita seu nome. Você tá lá cagando, alguém... Julião! Dá aquele corte, assim, na merda. Parece que foi um pedaço, o outro tá ainda dentro de você. Nojento isso, cara. Foi? Só isso? Foi muito fácil. Tchau, tchau.